Música Nesta quinta-feira o calor volta a subir e o tempo deve ficar firme em praticamente todo o Rio Grande do Sul. No entanto, aí conforme a Metsul Meteorologia, ainda há previsão de pancadas de chuva fraca e passageira na serra e no litoral. O vento também deve se intensificar da tarde para a noite. O dia em geral será agradável com maior aquecimento no oeste e no noroeste do território gaúcho. Por aqui na serra, a mínima ronda 14 e a máxima 31 graus. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 19 e 33 graus. Com informações da previsão do tempo para o portal Leo V, Lilian Donadelli.